Fala galera, belezinha com vocês? Aqui a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um episódio de Spark Jumps né Pra ver se a gente consegue passar mais 100 salas galera, vamos lá A gente tá aqui na sala 100, no último episódio a gente chegou aqui muito rápido mesmo E não teve quase nenhum susto, mas daqui pra diante eu não sei como é que vai ser né Vamos lá, vamos ver juntos aqui se vai ter muito susto ou se não vai ter Mano, caraca, olha só, aqui tem um crucifixo Eu não tô muito íntima de crucifixo não mano, é o da uns cagaço sabe Bom, a gente tem que descer, deixa eu ver se eu consigo apertar aqui Beleza, acho que eu apertei E agora, tá descendo? É, tá descendo galera Meu Deus, vamos aos próximos 100 quartos ou até onde a gente conseguir né Porque se eu não me engano se morrer aqui dá game over Mas vamos lá, vamos tentar né Bom, acho que chegou Chegou galera Chegou mano, chegou mano O Paranauê tá louco agora, meu irmão Ó o louco bicho, vai, vai, só vai Nossa, mudou aqui a textura completamente da sala, olha só galera Meu Deus mano, não, vamos já ligeira Vamos no modo ligeira Ó, os Paranauê aqui que eu não entendo nada Porque nós é burra de inglês, nós é burra de inglês Mas e daí Nossa, é uma vela Calma, Camila, você tá muito assustada Mano, vai Beleza Opa, aqui tem uns Paranauê aqui pra gente perder life Mas, mano, nossa, que ceguei Ceguei, mano Cê é louco bicho Nossa senhora da magia, iluminou até a alma agora Vamos lá 406 Ai, chegou Chegou aqueles Ai, os labirintos do capiroto Meu Deus do céu Berg, vai Vai, aqui Beleza Acabou o speed, mano Nossa, pera Vai, minha filha Você vai conseguir Só Eu tô com medo de tomar um susto Ai, vim pelo caminho errado Caramba Nossa, carambolas Vamos voltar Vamos voltar Não pense duas vezes Vai correndo Aê Vamos chegando aqui nessa salinha, meu irmão O negócio tá louco Vai Passamos 107 107 Oh, abóbora do capiroto Ai, meu coração Nossa, eu nunca me assustei tanto com abóbora na vida Ai, nossa Não sei porquê Tipo, a primeira vez assim que eu olhei Depois que veio o susto Foi tipo um susto com delay, mano Sala 108 Vamos lá Agora sala 109 É, 109 Vamos lá, beleza A gente tem que passar isso daqui Fast Boa Vamos lá Beleza 110 Já passamos 10% do que a gente queria, né Mas enfim Vamos lá Ok 111 112 Vai, minha filha Corre Ô, seu Ô, ô, ô Ô, e aí, mano Vê se alguém me assustar, né Ah, moleque Assustei só um pouco Mas não foi tanto, não Vamos lá Ok Vai Beleza, vamos Boa Caraca, mano E esse labirinto aqui? Caraca E tá se movendo ali, ó É como se fosse um jogo de Tetris Que louco Mas pera Vamos sair daqui, né Meu irmão Não vamos ficar muito tempo nessas salas, não 115 Beleza Boa 117 Agora Ok 118 Mano Mano Ok 118 119 Mano Eu tô com medo de tomar um susto do capim Mano Eita, caramba Eita, caramba Tem mais de uma porta 120 Mudou Mudou de novo a textura Ai, sangue Sai Mano Nossa Coitado, mano Tem um feto aqui Você é louco Sai Ai, meu Deus Como eu saio daqui? Oi O que eu faço? Genéric Sei lá, mano Cagou, mano Cagou o Paranauê Peguei aqui um cartão Vamos ver A gente tem que ir embora com esse cartão Meu Deus Berg Vamos embora, minha filha Tá Eu lembro que tem mais porta por aqui Então 120 Vai Opa, beleza 121 Mano Eu tenho um relógio fazendo tic-tic-tac, mano Ai, você é louco, filho Sai, 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 sai 121 Eu tô 122 Meu Deus Berg de novo labirinto Não Você é louco, Jesus Me tira daqui Vai Vai O speed acabou Ai, muda do céu Berg Pera Nossa, tá tipo um tic-tac atrás de mim Mano de Deus Pera Boa Caraca, mano Nossa, vai, minha filha Vai embora 124 Meu Deus, mano Pera 125 25% já 126 Boa Mano, vamos rapidão Vamos rapidão Vamos passar isso aqui Nos corre mesmo Nos corre muito louco Vai Ai, o speed acabou, mano Caraca, o speed tá durando quase nada Nossa, o tamanho desse labirinto Como assim? Sai, 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 sai Boa Chega Nossa, olha o tamanho disso, mano Caraca Vai, corre, minha filha Corre 127 Boa Mano de Deus Outro labirinto Ah, não, mano Ah, não, mano Coração da coentão Vai 127 Opa Ainda bem que a gente veio pelo lado certo Vai Ai, caramba Pera Ok Eu espero que eu esteja indo pelo lado certo Ai, não tô Meu Deus Volta, 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 meu irmão Volta Vai Ô, louco, bicho Vai, 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 vai Mano de Deus Corre 127 128 128, meu irmão Chegamos no 129 Eu gosto dessas assim que é rapidinha, mano Que, ó 130 Esse negócio de labirinto Ó Ó, vai me assustar, não 131 131 132 Foi Boa Ô, mano Eu tenho uma vela aqui, meu irmão Eu não consigo pegar essa vela É Ai, mais um quadro aqui 133 Deixa eu ver esse aqui Ah, aqui tem mais vela 134, meu irmão Vai, vai Beleza 135 36 E agora? Ó, tem mais uma folha aqui É É isso aí mesmo, meu irmão Eu entendo muito dos ingleses Cê é louco, fi Patrocina no nosso curso 137 133 Ai, eu prendi ali Opa Mano de Deus 138 Meu Deus do céu, Berg 139 Foi Agora 140, meu irmão Vai, Paula, minha filha Não pensinha com duas vezes Vai Vai Ai, meu Deus O speed aqui acaba muito rápido Vai Aqui, corre Opa Correi de novo Correi de novo Boa Vai, minha filha Corre Caraca, mano Vai, vai, vai É tipo Uma madeira com musgo Sei lá O chão daqui é muito bizarro Vai Beleza 140 É É isso aí mesmo Concordo 142 143 Beleza Vamos lá, galera Vamos lá que a gente vai conseguir Ou não 144 Por enquanto tá Muito tranquilo isso aqui, né Oh Escutei um som, mano Esse quadro Esse quadro me assusta 145 Oh, ficou tudo verde agora Slime Isso Sai Me assusta não 147 O que que é isso aqui Start Uai, um joguinho dentro de outro jogo Que louco, fi Oh Meu Deus, mano Eu sou uma fantasminha Só vai Ui Gente, que abs... Nossa, que violência Não, sai, mano Isso é louco Como é que eu saio disso aqui agora? Como é que eu saio? Backspace Ah, tá Beleza Aqui não tem nada Que tá desligado Aqui é o quê? Vamos ver O que que a gente faz aqui nesse aqui? Meu Deus, Berg Eu sou a... Eu sou a fantasminha Só que aqui eu tenho... O Pac-Man não pode me comer É isso Ah, eu só peguei ele aqui Pela as costas aqui Oh, oh, oh Oh Ganhei Mano, que jogo louco Vamos 147 148 Não tô entendendo mais nada 149 Beleza Tamo chegando aqui 50% 150, galera Deixa eu fazer o jackpot Aqui na Cruz Mano, a Cruz me salvou Mano Só por Deus Aqui nós temos outro Paranauê É isso aí mesmo Concordo plenamente Vai, 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 vai Aqui Isso Vamos embora Aperta elevadorzinho Vai elevador Vamos passar, galera Vamos passar Beleza Tamo aqui, ó 150 E pá Vamos atrás da 200 Da 200 Beleza Mais 50 agora Mano Essa porta não foi muito agradável, não Essa porta não foi muito agradável Mas vamos embora, galera 152 Beleza Só vamos Continuar indo aqui, ó Fast pra gente chegar Logo, mano Beleza Ok Mano, eu só vou correndo aqui, ó Vai, 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 vai 156 Ó, mais minigame É o mesmo Acho que é o mesmo, hein Deixa eu ver É o mesmo Sai Sai Esse jogo é doido, mano Você é louco Sai daqui Vamos Ó, que quadro louco Meu Deus, Berg Eu tô ficando é com medo Sai, 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 sai Vamos embora Oh, mas vai assustar a vó, mano Não, sai Ai, que ideia Ainda faz um tirinho Como se fosse alguma coisa boa Que eu tava conseguindo Você é louco Pera Vai Tá Passei pela luz 160 E 1 102 Boa Vamos, vamos, vamos embora Beleza Vai Tem umas travadas aqui Mano do céu Socorro Vai, 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 vai 165 Só mais 35 Nossa, agora eu tenho uma lanterna E agora? Mano do céu É tipo uma sala de aula Nossa Vamos embora Vamos embora daqui, meu irmão Eu não tô curtindo muito Essas salas, não, mano Você é louco Pera Eu escutei um barulho Sai Sai de trás de mim, mano Sai, 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 sai Ai Puta Filho da mãe, mano Ai, meu coração Você é louco Ai, meu Deus Eu até perdi É que eu vou ter ali na câmera Vai, vai, vai Embora, mano Só vai Nossa, mano Ai, meu coração Ai Vou embora Tem uma coisa Me seguindo, mano Tem um negócio Fazendo um barulho Ai, meu Deus Jesus Vai, vai, vai Vai embora, minha filha Vai embora Passa aqui nos Paranauê 171 Só mais 29 salas Vai, vai Beleza Ai, santo Pai de Deus Vai chegar Ai, quase que eu caí Na piscina de slime Ai, ai Quase, mano Vai chegar daqui a pouco Nos labirintos Só Deus na causa Cê é louco Olha, ó Só foi eu falar, mano Só É, só tem por aqui mesmo Então vamos embora Vamos embora, minha irmã Não pensei duas vezes não Vai, 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 vai Aqui, speed de novo Speed Boa, agora Espera carregar Speed de novo Espera Ai, tá vindo atrás Ai, tá vindo atrás Mano Ai Sai daqui Cê é louco, filhão Não, não, não Vou morrer Eu vou morrer desse jeito Corre, minha filha Corre, corre, corre Ai, meu Deus É meu coração Minha vida Meu HP Sai Sai Santo Pai de Deus Mas sai de mim Tem um fantasma Atrás de mim Cê é louco Ai, sai Sai, sai Sai Ai, se eu tiver ido Pelo aterrado Ferrotudo, meu irmão Ai, santo Pai de Deus Cê é louco, filhão Parece aqueles fantasmas De filme japonês Vai, vai, porra Socorro Eu espero que eu tenha Indo pro lado certo Eu não tô conseguindo Nem falar mais Vai, porra Vai, vai, vai Ai, porra Ainda bem que meu HP Tá enchendo, galera Socorro Aqui tem porta Aqui tem porta Ufa Nossa, mano Tô até engolindo seco aqui Sai Tem que ir O parolho me assustou Ai, filho da mãe Nossa, mano Sai 180 Hum Sai, eu não entendo É, é É isso aí mesmo Isso, eu tenho que escapar Meu Deus, mano Vai Não tô entendendo nada Entrei em desespero Agora que eu sofri Dois sussos ao mesmo tempo Vai Falta pouco Só mais 16 salas Vai Ai Ah, filho da mãe Velho, a gente tá com barulho Não é nem com bicho, né Porque isso é uma coisa bestinha Mas, mano O barulho é Vai Empacou Ai, meu Deus Só mais 13 salas Mais 12 11 Vai, vai, vai 10 Caraca Vai, vai, vai Corre, minha filha Corre 9 Corre, 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 corre 8 Tô olhando no número lá em cima, galera Dos quartos 7 Nossa Vai, vai Caraca 6 Mano, vai Corre, minha filha Ai, quase que eu caí na piscina Vai Fica olhando no número Porra Agora faltam 4 4 3 Ufa 2 Mano de Deus Vai Ai, ai Tô escutando barulho de novo Vai Vai O que que é isso? Ah, tá É aquele negócio do DOS Lembrei 200 Acabou, galera Mano, tem uma caveira aqui Cê é louco Sai Nossa, o que eu vou fazer aqui? Deixa eu deixar a cruz me salvar Santo Pai de Deus Galera, chegamos na sala 200 E mano, sério Agora no finalzinho Foi a parte que eu mais me assustei E vocês perceberam aí Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo No próximo vídeo aqui desse jogo A gente vai tentar chegar na sala 300 Não sei se será possível Porque vocês viram que aqui Da sala 100 a 200 Ficou meu AP O fantasma Ele me deu dois hits E eu quase morri E caraca, mano Foi muito louco mesmo Mas então é isso, galera Se vocês gostaram, já sabe Deixa aquele like, zão maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Se inscreva para continuar recebendo os meus vídeos Muito obrigada por assistir até aqui E até a próxima Fui!